Bom dia pessoal, hoje dia 6 de março, a gente está vendo aí o São Francisco pegando uma cheia boa, uma cheia grande e está subindo rápido, porque as Marias aumentou a vazão da água e ainda está chegando a segunda leva de água das Três Marias e a chuva continua nos afluentes aí das velhas, bastante cheio a gente vai acompanhando a subida do nível de água aqui está no momento aqui, está tranquilo nível de alerta, mas tranquilo ainda e aí eu vou acompanhando essa cheia aqui, está bonita, viu? São Francisco, está no nível aqui abençoado, esbanjando água então vamos acompanhando essa cheia maravilhosa aqui e aí eu vou passando mais informações para você boa tarde a todos